Olá meus amigos do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Esco Espírita e hoje prepara teu coração. Prepara o coração porque eu tenho em minhas mãos uma psicografia por demais emocionante. Muito bacana e instrutiva que conta a história de uma prostituta que foi assassinada e essa situação levou ela a um sofrimento que vocês vão acompanhar nessa psicografia. Essa psicografia foi feita pela Vera Lúcia Marinzec, a mesma que escreveu Violeta nas Janelas, esse best-seller espírita, que traz para nós um relato de alguém que não conhecia a doutrina espírita. E é muito importante isso, porque quando você estudou a obra de Kardec, é alguém profundamente conhecedor que nos dá toda a informação. Mas quando na prática um espírito passa e você consegue entender as teorias explicadas por André Luiz, Allan Kardec, por todos os benfeitores espirituais, fica mais verdadeiro, mais autêntico para a gente acreditar e de uma vez por todas tentar mudar o comportamento o mais rápido possível enquanto temos tempo e estamos fazendo aqui na encarnação aquilo que não deveríamos fazer e usar dessa encarnação uma oportunidade para sermos filhos melhores, voltarmos ao mundo espiritual melhores. Mas eu não vou demorar, quero respeitar demais o seu tempo e vamos a esse texto agora. E essa psicografia traz para nós um ensinamento relacionado ao sexo. Fazer sexo é pecado? Abusar do sexo é o problema? Como funciona a realidade espiritual de quem mal se comportou em relação aos abusos do sexo? Olha isso aqui. Você morreu, Mercedes. Está mortinha. Exclamou com maldade um homem de aspecto sinistro. Não! É mentira! Gritei desesperada. Está morta sim. Infelizmente é verdade. Disse uma mulher suja e muito pintada. A Mercedes então, de repente, se dá conta de que tem um homem e uma mulher pintada, suja, estão falando que ela morreu. E ela não está entendendo nada. De repente, vem essa informação. E essa expressão suja aqui para a mulher, ao meu ver, ela não é uma suja de sujeira física, mas é uma mulher de mau comportamento, de características morais baixas, uma moral pouco respeitada. Continua a história. Quem é você? Indaguei. Uma desencarnada. Estava muito perturbada, cansada e com falta de ar. Olha que interessante. Ela desencarna, nem percebe, mas desencarna com falta de ar. Olha lá. Estava no meu quarto, no casarão. Chamávamos assim o bordel. Era uma construção antiga, muito grande, com vários quartos. Eu residia ali, havia anos e gostava muito. Então, o ambiente que nós estamos vendo aqui é um bordel, uma casa de prostituição. Essa Mercedes era uma das garotas de programa e morava neste quarto. Ou morava nesse casarão, como eles chamam. E ela gostava dessa vida, deste mundo. Eu não frequentava nenhum culto ou igreja, mas orava e pedia sempre à Nossa Senhora para me amparar. Observe que aqui é um ponto importante. A Mercedes não tinha religião, mas tinha religiosidade, ou pelo menos uma fé, a qual ela fazia. A prece à Nossa Senhora, e seja lá quem for, o valor da prece não está para quem você pede, e sim como você faz. A intenção que você põe na prece não é porque você reza para Deus, ou outro para Jesus, e outro para a ajuda da guarda, que quem tem mais pedido para Deus ganha mais autoridade, ou vai ser mais atendido. Não, não tem nada a ver. A emanação de fé, de energia, de amor, sincera, é respondida, baseada nessa sinceridade, nessa intenção de pedido, ou no motivo de estar fazendo a prece, tá bom? Mas então ela orava a Nossa Senhora, porque ela devota de Nossa Senhora, e você faça o mesmo. Faça a prece para quem você se sente bem, para quem você confia e tem aquela proximidade. E aqui é um ponto importante, não importa se você tem ou não tem religião, importa o seu comportamento, o seu amor. É claro que quem tem religião, e vai a uma religião, está mais ali no dia a dia, ligado a um bom comportamento, como todas as boas religiões ensinam, e todas são muito boas porque nos ensinam sobre Deus, sobre um bom comportamento, sobre moral, sobre todos os dez mandamentos, sobre outros ensinamentos, que até as religiões não cristãs trazem com bondade para todos nós. Então a Mercedes tinha essa característica. Continua. Algumas mulheres do casarão frequentavam um barracão onde se praticava o mediunismo, e lá eles usavam o termo desencarnado para quem tinha morrido. Olhei-a, examinando-a. Achei que estava sonhando. Quando eu escuto essa mulher falando, eu sou uma mulher desencarnada, realmente então ela lembra de que, neste local, se praticava o mediunismo, ou o reno mediúnico, e ela ouvia essa expressão. Possivelmente pessoas espíritas, ou da Umbanda, que trabalhavam nesse grupo e expressavam-se, como é costume da gente falar, em vez de falar morreu ou faleceu, a gente fala desencarnou, mas que significa a mesma coisa. Olha só que interessante. A porta do meu quarto abriu e três mulheres que residiam comigo entraram conversando. Então a Mercedes estava vendo os dois planos. Ela observava tanto os encarnados, essas três mulheres que ela conhecia, que trabalhou com ela, ou trabalhava até ontem com ela no casarão, no bordel. Mas ela também estava se relacionando com este homem mau e esta mulher pintada e suja, essa desencarnada, que estava ali nessa situação de vê-la e conversar. Ela estava muito ligada ao planeta Terra ainda. Estava vinculada demais a essa situação. Mas como tinha desencarnado, já estava tendo as percepções do mundo espiritual. As meninas disseram, sim, essas três que entraram no quarto da Mercedes. Vamos pegar para nós as roupas da Mercedes, as que podem nos servir. O resto vamos doar. Que morte estúpida, vocês não acham? Toda morte é um horror. Não acredito que Mercedes tenha se suicidado. Ué, agora que foi um suicídio, está falando de suicídio? Mercedes não sabe de nada. Para mim, ela não se suicidou. É mais fácil para a polícia e para os proprietários dizer que ela se matou. Um crime sempre é mal visto. Ah, então parece que está uma dúvida em relação ao que aconteceu com a Mercedes. Será que ela se suicidou? Será que ela morreu por uma morte natural? Ou foi assassinada? As amigas, não sabendo de nada, desconfiam que ela não se suicidou, não. Que deve ter sido, então, um assassinato. Temos de nos cuidar. Ninguém dá valor à vida de uma prostituta. Conversavam sem parar, falando de mim. Pegaram tudo o que era meu e saíram. Quero acordar, gritei, batendo a cabeça na parede. Mercedes, falou a mulher que se denominou desencarnada. Calma, você morreu de fato. Eu? Morri? E agora? Como morri? Eu não me suicidei. Claro que não. Se tivesse se suicidado, estaria junto de seu corpo físico, vendo e sentindo os vermes devorando-a. Olha que interessante. Esta mulher, que se denomina desencarnada, não entendia, assim, de espiritismo. Mas ela já havia percebido que a Mercedes não poderia ter tirado a própria vida, porque ela, na verdade, não estaria, então, naquela condição. Ela já percebeu, na prática, que quem tira a própria vida, ou que é assassinado, tem uma situação diferente no mundo espiritual. Mas, na verdade, ela está, de certo modo, correta. Mas não é 100% assim. Nem sempre todos que se suicidam ficam na mesma situação. Nem sempre todos que são assassinados ficam na mesma situação. Mas a grande maioria, a ponto de convencer essa desencarnada, se comporta assim. A pessoa desencarna e ela vê que, depois do desencarno por suicídio, fica quase sempre presa ao corpo e sente os verbos comendo. É aquela situação pavorosa. Ela diz assim. Vou ajudá-la a se lembrar. Você chantageou aquele homem e ele a matou de forma que pudessem achar que você se suicidou. Ah, lembrei-me, diz a Mercedes. Isso acontece muito em reunião mediúnica. O quê? Você está conversando ali com o espírito, através de um médium, e ele não lembra de o que aconteceu com ele. Ele não sabe como que ele está ali. Ele está confuso. Ele fala, de repente, eu estava em um lugar e, de repente, me vi perdido. E você pergunta, mas o que aconteceu? O que houve para você chegar a se ver assim perdido? Você não encontra mais o caminho de casa? Você não está mais internado no hospital? E ele, não sei, ele está realmente perdido. E você, então, induz ele. Então, vamos voltar pensando no último local que você estava. Você estava onde? Com quem? Ah, ele se lembra. Porque está tão confuso na cabeça dele. A ilusão é tão grande para ele, que ele está perdido no que está acontecendo. Mas essa mulher desencarnada é como se tivesse feito esse trabalho de uma reunião mediúnica. Ela, eu vou te ajudar a lembrar. E ela viu a cena. Ela estava presenciando o que aconteceu com a Mercedes. Então, quando a Mercedes chega ali para ela, veja que ela já conhece a Mercedes. A Mercedes não a conhece. Mas ela, então, fala o que aconteceu e a Mercedes se lembra. Aí ela fala, lembrei-me. Estava encontrando, ultimamente, com um homem que tinha fama de maldoso. Ele estava me tirando dinheiro e eu o ameacei, dizendo que se ele não parasse, eu ia contar para a mulher dele tudo o que fazia de errado. Ele riu e não se importou. No dia da minha morte, eu estava na banheira tomando banho e ele apareceu de repente. Devia estar escondido no banheiro. Tampou o meu nariz e a boca com um pano molhado ou em algum remédio que me fez perder os sentidos. Depois afundou a minha cabeça dentro da água e afoguei-me. Então, a situação era essa. A Mercedes chantageou um homem. Pessoal, isso é problemático. Chantagem nunca tem fim. Se você cede a chantagem porque você tem o rabo preso em uma situação, você está com medo de que ele realmente revele algum segredo teu, e você atende um primeiro pedido dessa chantagem, uma primeira exigência, vamos dizer assim melhor, essa pessoa não vai parar. Não tem fim porque ela vai aumentar o valor, ela vai querer que você faça mais alguma coisa além do valor. Então, é melhor você se entregar logo de cara. É melhor você acabar com isso. Aqui em Bauru, vocês sabem, teve aquele assassinato envolvendo o presidente do APAI e uma moça que supostamente o estava chantageando. Não importa, eu não vou me aprofundar no fato, mas de algum modo você percebe que a tentativa de encobertar um erro, você cria um erro maior. Esse rapaz, então, esse senhor chamado um homem mau, que era dito como um homem mau, ele comete o assassinato da Mercedes porque ela estava o chantageando. E ela estava o chantageando porque possivelmente, não explica aqui, mas ela devia algum dinheiro para ele e ele estava, então, cobrando mais e mais, ela não estava aguentando mais pagar, ou por algum motivo ele estava ameaçando e ela chantageia que se ele não parasse com aquilo, ela contaria para a esposa dele. Olha como está complicada a história, não de entender, mas olha quanta coisa suja e errada. Um homem casado frequentando um prostíbulo, frequentando um bordel, a prostituta, claro, sabendo disso, mas sendo chantageado, começa a chantagear o rapaz. Lógico que vai dar ruim, pessoal, é lógico que você deve fugir disso. Mas então, não se sabe muito bem, mas não importa, ele foi chantageado e ele comete esse assassinato colocando um pano na boca dela, molhado por algum líquido, e ela apaga e perde a consciência. E aí ele afoga na banheira. Possivelmente ele já conhecia a dona do bordel, os proprietários, fica escondido no banheiro, a Mercedes entra para tomar banho, deita ali na banheira e ele vê a oportunidade. Eu fiquei pensando, por que um rapaz coloca esse cloroforme ou éter? Porque ambos são anestésicos muito voláteis e ao respirar, aspirar esse gás, você em poucos segundos perde a consciência. É como um anestésico natural. É claro que oferece muito risco, que dependendo da quantidade que você inala, você pode morrer ali mesmo. Mas eu mesmo na faculdade de odontologia anestesiava com auxílio dos professores e colegas em trabalhos, usando o éter, colocava uma cobaia dentro de um vidro com algo não bebido em éter e em pouco tempo ele ia apagando e ele adormecia. Aí você retirava e operava, fazia o que precisasse. Mas então ele fez isso e eu fiquei curioso. Por que ele não vai de uma vez, já que vai assassinar a pessoa? Primeiro ele faz esse bloqueio com o éter, o cloroforme, e depois comete o assassinato. Eu pensei, será que foi um ato de misericórdia para não sofrer no afogamento? Para primeiro tratar a anestesiava ser mais fácil? Mas possivelmente não tenha sido. Vamos considerar algumas possibilidades. Uma delas seria facilitar o controle da vítima. O uso de uma substância anestésica ou sedativa, como o éter ou cloroforme, serve para imobilizar a vítima rapidamente, evitando qualquer tipo de resistência física. Porque imagina que se ele chegue a fundar a Mercedes, no desespero ali de tentar se safar, ela poderia até conseguir escapar, ou fazer uma gritaria, ou bater com os pés e jogar. Mas com o cloroforme, isso seria muito mais rápido. Ou com o éter, é claro. Tampa a pessoa ali, no desespero ela está com a boca e o nariz tampado, você vai tentar respirar. Ao aspirar, ela já perde a consciência. Então muito mais sem barulho, sem sinais, talvez de uma tentativa de luta, porque seria muito mais rápido o trabalho para perder a consciência. Um outro fator seria esconder essas evidências de assassinato. Então como se ela tivesse simplesmente tido um mal súbito e afundou e acabou morrendo afogada, mas não proveniente de alguém que enforcou com ela, que segurou no pescoço, que deixou alguma marca de um possível assassinato ou suspeita. Agora vamos imaginar que sim, que esse suposto assassino tivesse até um pouco de consideração com a Mercedes. Afinal de contas, tinha uma relação íntima com ela já há algum tempo. E ele pensa, puxa, a morte por asfixia é tão horrível, é tão dolorida, que eu vou atenuar o sofrimento dela. Eu tenho que matá-la porque ela está me ameaçando e eu não quero saber. Está errado, amigo. Mas mesmo assim, ele então vai e comete esse erro. Ele atira a consciência e depois faz o assassinato. Olha só a justiça de Deus onde vai. Ele errou completamente, mas ele terá um atenuante, mesmo nesse quesito horrível de assassinar alguém. Porque de qualquer modo, conta-se, contabiliza-se o assassinato. Mas um ele fez considerando que ele queria que ela desencarnasse com menos sofrimento. Por incrível que pareça, vamos supor que possa ter sido assim. E isso também se verifica na justiça dos homens, pessoal. Imagina vocês. Você está, então, por exemplo, cometeu um crime. Mas você não teve requinte de crueldade, você colaborou com a polícia, você tentou de tudo para ajudar no trabalho, desvendar esse crime. A justiça não faz isso? Não atenua a pena? Não diminui os anos de cadeia? É assim mesmo. A nossa justiça funciona assim. E a justiça de Deus é ainda mais perfeita. Por quê? Porque se qualquer ato de misericórdia que você teve, ainda que foi mal intencionado, há atenuante. Mas isso não isenta, tá, pessoal? É óbvio que é só um ensinamento. Não tem nada que você falar, então, se eu fizer um crime assim, não tem problema. Não. Sempre terá problema quando você transgride a lei de Deus. Mas há várias maneiras de transgredir uma lei com muito mais gravidade ou com menos gravidade, tá bom? Então, continuando aqui, é interessante. Que horror! Falei chorando. Ele não vai ser punido? Ele me assassinou. Agora, olha o que a mulher desencarnada, que conhecia já um pouco da consequência e do tempo de estar no mundo espiritual, conta pra ela. Nossas companheiras de prostituição têm razão. Ah, então ela começa agora a revelar sua identidade. Ela era uma prostituta também. Ninguém se interessa muito pelo que acontece com uma prostituta. Ainda mais quando se já está ficando velha. Mas ele matou. É um homicida. Pode até ficar sem punição no corpo físico. Mas um dia sofrerá a reação do seu ato. Pois tudo o que fazemos de ruim fica marcado em nós. Pecados nos pesam de tal maneira que não conseguimos ir para lugares melhores. A cada um segundo suas obras. Vocês se lembram dessa frase? Quem falou? O mesmo autor disse. Aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado. O que significa que o nosso mestre quer dizer? A Mercedes, ou tá ouvindo essa desencarnada, que aquele que cometeu um crime, que foi um assassino, que fez um mal qualquer, fica marcado nele mesmo, no perispírito dele. Ela não sabe explicar muito bem. Mas fica marcado nele a característica do erro. E isso impede dele ir para um lugar melhor. Ele vai ter que tirar esse peso primeiro. Ele vai ter que se limpar primeiro. Ele vai ter que tomar uma providência primeiro. Para depois, somente então, conseguir ir para um lugar melhor. Esta mulher, que já vai aparecer o nome dela aqui, ensina na prática para a Mercedes como está funcionando a realidade espiritual. Veja que interessante. E é muito melhor você chegar com a teoria sabendo. É melhor chegar para uma prova prática estudando a teoria na frente. Não chegar lá e ver como é que vai funcionar. Você não está alegre, diz a Mercedes. É ruim estar desencarnada? Acho que não. Ela respondeu suspirando e continuou a falar. Fui prostituta quando encarnada e não consigo me livrar dos meus vícios. Pessoal, nós estamos chegando num ponto muito importante da psicografia. Um ponto de muito ensinamento. Ela diz, não consigo me livrar dos meus vícios. Vícios de fumar, de beber e fazer sexo. Por isso, fico mendigando as sensações dos encarnados. E como ela não consegue mais fazer tão bem essas coisas, ela fica mendigando a sensação através de encarnados, que enquanto estão encarnados, podem fazer isso. E me lembra de uma frase, de uma música do Renato Russo, que se chama A Tempos, que ele fala Disciplina é liberdade. Você lembra como começa essa música? Parece cocaína, mas é só tristeza. Ele está falando de dependência aqui. Disciplina é liberdade. O que significa isso? Disciplina, pessoal, é quando você, mesmo tendo vontade de fazer alguma coisa, mas não sendo bom para fazer, você disciplinadamente não faz. Ou quando você precisa fazer algo, mas você não está com vontade, mas é importante que você faça, por disciplina você faz. E Emmanuel fala que a disciplina antecede a espontaneidade. Quanto mais você é disciplinado, mais liberto você é dos vícios. É equívoco achar que, ah, eu faço o que eu quero da minha vida, eu bebo todas, comigo não tem, não, eu vou onde eu quero, eu sou livre. Não é livre. Você é prisioneiro dos pecados, prisioneiro do vício. Eu lamento muito quando eu estou fazendo uma palestra, quando eu estou fazendo uma cerimônia de casamento, e por estar vendo o público de frente, algumas pessoas levantam e saem para fumar. E de repente eles voltam. E de repente levantam outra vez. Eles perdem momentos importantes da palestra, ou perdem momentos importantes da própria vida, porque não conseguem suportar a vontade de fumar. São verdadeiros escravos do vício. E aqui, esta prostituta, esta desencarnada, como ela se apresentou, dizia isso, não consigo me livrar dos meus vícios. E ela não tinha disciplina, então, treinada na Terra, praticada na Terra, muito menos agora, no mundo espiritual, onde a vontade aguçou de uma tal maneira que ela torna-se escrava desse comportamento obsessivo. Está tudo complicado demais, expressei me lamentando. Não entendo, morri e estou viva? Eu irei para o inferno? Quem fala isso é a Mercedes. E a desencarnada fala, será que você ainda não percebeu que inferno é tudo isso aqui? Vou lhe mostrar como será a sua vida de agora em diante, falou ela. Puxou-me pela mão e me levou a um lugar estranho, mas conhecido por mim. Você, Mercedes, explicou-me a mulher, vinha aqui quando deixava seu corpo carnal dormindo. Olha só, em desdobramento, a Mercedes vinha para este local que esta desencarnada está mostrando para ela. Por isso essa desencarnada conhecia a Mercedes. Já sabia como era o nome dela. Falava com ela. Estamos ligados ao que cultuamos, suspirou. Tive um nome quando encarnada e chamava-me Vera. Você é viciada e a morte não nos livra dos vícios. Sentirá a vontade de fumar, beber e fazer sexo. Bem como de se alimentar e também terá dores. Porque ela sabe que a Mercedes também é viciada nisso. Porque em desdobramento, a Mercedes ia para lá. Então, quando você, em desdobramento, está frequentando um lugar, quando você morrer, é lógico que você vai nesse lugar. A sua vida de encarnado, os mesmos desejos e intenções, continuam quando está desencarnado. Você deve ter cuidado e ser cautelosa. Aqui temos chefes e te aconselho a obedecer. Se não, receberá castigos terríveis. Pessoal, olha só. Então, ela está em uma região de umbral, onde lá tem uma falange, tem líderes, e que ali quem mandam são eles. E que naquele local, como você está chegando e é um dependente, um escravo dos prazeres daquele local, você vai ficar frequentando ali, mas vai obedecer aos líderes daquele local. E se você não obedecer, vai pagar um preço caro por isso. Aquela mulher me mostrou tudo. Ali havia casas e um salão enorme para festas. Vi muitas pessoas que pareciam ter relações sexuais no chão, pelo gramado feio e seco, sem se importar com os outros. Havia pessoas ali que eram diferentes. E ela me explicou. Olha que interessante. Ela vai para um lugar no umbral, vocês vão confirmar que esse lugar é um umbral, e tinha uma espécie de uma casa onde se promovia festas. Então, pessoal, aqui vai um ensino. Umbral não é somente aquela situação de lama. Umbral é qualquer espécie de desregramento moral. Um lugar onde não tem regra, onde acontece tudo o que você quer, onde se perpetua o vício no mundo espiritual, é uma região umbralina. E ela estava nesse lugar. E ela explicou, então, que tinha algumas pessoas diferentes e diz assim, esses com o cordão são encarnados e os outros desencarnados como você e eu. Esse cordão, pessoal, que ela se refere é uma questão do livro dos Espíritos, explicada, de número 344, onde fala desse cordão fluídico que prende o corpo ao perispírito. Os que estavam ali encarnados, ela percebia esse cordão. O André Luiz também descreve no nosso lar que ele via saindo da cabeça como parecendo de um escafandro que ele assustou, até aí corre para a casa da dona Laura e ela dá uma risada gostosa pelo susto que o André toma. E ela explica que eram seres que estavam encarnados ainda. O André estava desencarnado, então ele não tinha, ele não percebia. Mas aquelas pessoas encarnadas tinham. e ela percebe isso. E essa companheira desencarnada falava para o Mercedes, alguns estão como você e eu desencarnados, você pode ver, e outros têm esse cordão que é o aspecto de quem está ainda encarnado, dormindo lá no corpo físico, mas espiritualmente está aqui para lugares que eles gostam, que eles frequentam. Encarnados afins, visitam este lugar quando o seu corpo físico dorme. Alguns lembram-se disso depois com sonhos eróticos. Mas pessoal, não fica assustado também se você teve um sonho erótico e esse sonho erótico era com uma pessoa que você idealiza, que você acha muito bonito. Não significa também que você está indo em lugares assim, mas analise seu comportamento. Você está frequentando lugares assim, assistindo vídeos assim, o tempo todo você está pensando com uma ideia obsessiva desse tipo de comportamento, então pode ficar com a barba de molho. Mas se você falar, não, eu tenho sonhos com o meu esposo, com o meu namorado, com o moço que eu estou paquerando, com uma mulher que eu estou paquerando, não há nenhum problema porque o nosso corpo também produz nossos sonhos, nossos pensamentos. O que mais vale é o comportamento que você está tendo durante o dia, o que você anda pensando, o que você está vendo, que lugares você está frequentando, com quem você está andando. E aí, todo esse contexto vai dizer se esses sonhos que possivelmente se tem, se está ligado a uma pessoa só ou se está ligado a várias pessoas, um tipo de promiscuidade sexual. Como você sabe o que pode estar acontecendo? Você se conhece, você sabe o que dizer. Mas então ela fala isso, os desencarnados que gostam disso vêm no mundo espiritual enquanto dormem. Mercedes, ali naquela casa mora a chefe que comanda este local. Se ela precisar de você, vai mandar chamá-la. Para viver razoavelmente aqui, é melhor evitar complicações e brigas. agora tenho que me ausentar. Você fique por aí e à noite venha buscá-la para levá-la ao bordel. Olha só o que a desencarnada está falando. Então, nesse momento, a Mercedes é deixada sozinha neste local. Local este que a Mercedes já frequentou em desdobramento e que ela fala, ó Mercedes, tem umas regras aqui, naquela casa ali mora a chefe. Se ela precisar de você, ela vai mandar te chamar. Ela já sabe que você está aqui. Eles já estão todos articulando o que vão fazer e sabem como funcionam as regras. Tente se adequar para viver razoavelmente bem aqui. Senão, você vai ser punida. Olha como são as coisas. Fiquei sozinha, diz a Mercedes. Tive medo e vontade de chorar. Um homem tentou me agarrar. Tive de lutar para me livrar dele. Vi outro homem chorando. Sentei perto dele que me falou desabafando. Não tem uma regra. Se tem um homem que te agarra, não tem uma justiça que te protege ali. Estou cansado. Nunca pensei que me cansaria de sexo. Tenho pensado muito em minha avó, no que ela me dizia. Todo abuso cansa. Esse cansaço me faz sofrer. Pessoal, vocês conhecem essa expressão Muitos temores nascem do cansaço? O Renato Russo também cantou na mesma música há tempos, mas essa frase não é dele. É de Marx Erman, que escreve um poema chamado Desiderata. Meu pai ama esse poema e ele me chamava a atenção para eu ler esse poema e realmente eu li. E esse Desiderata tem essa frase Muitos temores nascem do cansaço. E tanto a Mercedes, tanto quanto esse senhor que estava chorando se diziam cansados. Quando você está esgotado, inclusive se você estiver agora cansado, esgotado de muita coisa, pode estar amedrontado com pensamentos muito suscetíveis a coisas ruins. Fique tranquilo, recupere sua energia, se sinta bem, vai para frente. Mas esse cansaço tem uma explicação muito profunda. Daqui a pouco nós vamos entrar nela. Uma mulher o puxou e rolaram pelo chão. Quando minha companheira veio me buscar, falei a ela. Então, olha só, o rapaz estava cansado, não queria mais fazer aquilo, mas vem uma mulher, o puxa e ele fica completamente entregue, vai rolar no chão com ela. A dependência, a fraqueza, a falta de vontade, a falta de força de vontade atrapalhando demais esse senhor. Aqui alguns parecem estar infelizes. Por quê? A desencarnada responde, a Vera. A morte do corpo é complicada e ao mesmo tempo simples. Sentir de um jeito ou de outro depende da pessoa. Por isso, não complique a sua. Aqui, Mercedes, não é um paraíso, deve ter percebido. Você não estaria num local desses. Inferno ou fogo eterno, como também nos ensinaram, também não é. Chamamos esse lugar de umbral. Aqui, especialmente, moram os que abusaram de sexo. Aqui, neste local, não é no umbral como um todo, porque não é só quem abusou de sexo que vai para um umbral. Pode ser qualquer outro tipo de desregramento. Mas, nesse espaço, estão os que abusaram de sexo, sejam homens ou mulheres. Para uns, é uma escola de correção. Para outros, ainda é, por algum tempo, uma fonte de prazer. Esse senhor que estava chorando, estava sendo já uma correção para ele. Estava sendo um momento para ele estar empapuçado. Não quero mais saber disso. Agora, para outros, ainda estão indo porque estão gostando. Eles vão demorar um pouco mais para enjoar do ato de fazer sexo ou do ato de estar sofrendo ou do ato de estar assim, perdido, vivendo uma situação de desregramento e obediente a pessoas que são malvadas para você. Esse seria o cansaço. Aí, Mercedes fala assim, não pensei que depois de mortos continuaremos abusando do sexo. Falei. É, ela nunca sabia. E ela fala, poxa, eu não tinha essa informação. Mas eu pergunto para você, você está tendo essa informação agora. Você pode fazer vista grossa e falar, não acredito nisso. É porque você não quer sair da situação. A Mercedes não vai ser tão culpada porque realmente ela não sabia. Mas nós que estamos ouvindo e você está ouvindo esse vídeo, graças a Deus, eu estou gravando o vídeo, graças a Deus, eu digo, se eu não mudar meu comportamento, eu sei o que vai acontecer. Eu estou sabendo. Mas você que está sabendo vai mudar? E se a Mercedes soubesse, será que ela teria mudado? A questão não é ficar sabendo. A questão é ter forças para mudar. É querer mudar. É querer encarar a situação da maneira de frente, falar, eu vou ter disciplina, eu não vou me entregar isso pela minha felicidade que está muito acima dos meus vícios. porque na verdade quem está buscando vício está buscando felicidade também. É que ele acha que a felicidade dele vai ser encontrada nesse desregramento. Mas na verdade não é isso que ele quer, ele quer ser feliz. Mas com os vícios ele limita, ele fica num teto que não passa dali e vai ficando cada vez mais baixo esse teto. Somente o corpo de carne morre, nós continuamos vivos e construímos encarnados a nossa vida depois que desencarnamos. Construímos encarnados a vida para depois que desencarnamos. somos agora desencarnados e não usufruímos do sexo como os que estão no plano físico. Para ter sensações temos de vampirizá-los. Não percebe Mercedes que isso aqui é um castigo? Olha que coisa interessantíssima de ouvir e aprender. Ela percebe que agora ela está dependente das pessoas encarnadas para que ela sinta algum prazer no cigarro, algum prazer na bebida, algum prazer no sexo. Ela está dependente disso agora. E ela perceber essa dependência é ruim. Ela percebeu que isso é um castigo, que ela se viciou e que agora que está desencarnada não tendo mais um corpo não pode mais fazer tais coisas, fica dependente. Ela compreende a sua necessidade da obsessão. Você se sente-se bem? É feliz? Indaguei. Não sou, diz ela, a Vera. Queria ter morrido mesmo, acabado. Meu corpo físico ficou doente, morreu e continuei a viver erradamente. Bom, chega de conversas desagradáveis, vamos ao bordel. Lá, foram para o bordel. Então, ela disse que ela, puxa, ela não queria, mesmo depois da vida desencarnada, ela continua fazendo as mesmas coisas, não queria estar fazendo porque está sofrendo, mas ele, vamos ao bordel. Lá, vi muitos desencarnados ficarem perto de encarnados e sentirem como se estivessem fumando, embriagando-se e sentindo os prazeres do sexo. Senti muita vontade de fumar, desmercedes, e fiz como os outros desencarnados que estavam lá. Saciei minha vontade, senti como se estivesse fumando. Veja que o obsessor, pessoal, é um irmão em sofrimento. Se nós tivermos ódio do obsessor, você cria ali um sentimento ruim para você e uma relação péssima com esse irmão. Não, você pode imaginar, ele vai tentar me induzir a fumar, induzir a fazer sexo desregrado, induzir a beber. Eu não vou atendê-lo. Ele naturalmente vai embora. Não adianta você falar para o seu obsessor e ir embora que você o odeia. Ele pode falar, chama a polícia, chama a polícia que eu saio da sua casa. A sua casa está com as vibrações ideais para mim. A porta está aberta para mim. Obsessão é convite. Então, aqui ela fala, ela mesmo, com tanta vontade de fumar, foi lá e obsediou alguém. Olha o que vai acontecer. Olha a importância disso aqui. Assim vivia, ora estava no umbral, naquele estranho lugar, onde era visitada por muitos encarnados. Ora estava no bordel, vampirizando os encarnados. Tornei-me uma obsessora sexual. Vampirizava e fazia pequenos favores aos frequentadores do bordel, para ter o gozo de seus vícios. Que favores são esses que ela fazia? Favores, assim, ela potencializava o que, na verdade, eles queriam fazer, ou potencializava a mente dos homens, potencializava a mente das garotas, para que atendessem os desejos recíprocamente, para que, claro, ela também aproveitasse a impressão que aquelas pessoas fazendo qualquer tipo de vício, ela se abasteceria, vampirizaria, sugaria a energia vital dos que estavam ainda encarnados. Mas sempre lembre-se, você encarnado tem o domínio da situação. Ninguém é obrigado a fazer o que não quer. Você faz se quiser, não faz se não quiser. Tá bem? Via sempre meu assassino, que continuava a enganar, a trair, e não tinha nenhum remorso de ter me matado. Ele estava envolto por uma sombra negra, característica dos homicidas. Eu não gostava de vê-lo. Observa que a Mercedes agora já percebe coisas. Tinha uma sombra negra, ela já está começando a entender o mundo espiritual ali na prática. O que é muito pior, é melhor você entender na teoria primeiro e depois confirmar na prática. Cansei de viver daquele modo. O vazio dentro de mim passou a doer. Comecei a sofrer. Tinha medo de dizer e receber castigo. Pessoal, isso é observado na reunião mediúnica. Eu participo do grupo mediúnico no qual, quando você está conversando com um espírito, muitas vezes ele está com medo de ficar onde você está convidando, de aceitar ir para um hospital, de entrar por esta porta e entrar para a colônia, porque ele está com medo daqueles que são seus líderes, são os chefes. Ela tinha medo de receber o castigo, a Mercedes conta. E os espíritos também falam, não, eu não posso, eles vão me pegar. Se eu não voltar para lá, eles vão castigar. Eles já vão me castigar, mas se eu ficar mais tempo aqui, ou se eu entrar, quando eu voltar para lá, ou se eles virem me pegar, eu estou arruinada. Isso mostra que eles têm realmente medo, são escravizados, mas não tem perigo, porque se você decidir mudar, entrar para uma colônia, mudar sua vibração, eles não têm mais acesso a você. Você não volta mais para lá. Mas isso eu achei muito valioso, porque o espírito, psicografando, contou uma realidade, que as falanges espirituais do mal vão lá e prendem você, maltratam você, caso você tente sair do cuidado deles. Uma outra situação é essa, muitas vezes o espírito dá uma comunicação, amedrontado, querendo ficar, aceita como a gente fica, e logo, num outro médium, manifesta o obsessor daquele espírito, com raiva, com ódio, falando, quem foi mexer com ela? Vocês não têm direito de fazer isso, eu vou pegar, solta ela, senão eu vou pegar vocês todos. Ele está revoltado, e realmente ela tem motivo para estar assustada, porque é um ser, imagino, complicado. Passavam por ali no umbral, alguns desencarnados diferentes, que eram chamados por nós de muitos nomes depreciativos. Olha agora, a caravana do amor, a turma do resgate, os bons espíritos, os espíritos que querem te ajudar. Então ela observa, depois de um tempo, não querendo mais sofrer, comecei a perceber que tinha gente ali que era um povo diferente, que passava por nós, ajudando, que eram chamados por nomes depreciativos, comecei a prestar atenção neles, observava-os de longe, eram tranquilos e felizes. Um dia, aproximei-me deles e pedi com sinceridade, por favor, ajudem-me, não quero mais ser má, quero auxílio. Pessoal, às vezes eu escuto que as pessoas falam assim, ah, Deus sempre vai me tirar daquela situação, vai mesmo, ah, Jesus é muito bom, ele não vai me deixar sofrer, é bom mesmo. Mas é importante que você faça a sua parte, peça e receberá, bata e saberá, busque e encontrará, mas você tem que bater, pedir e buscar, você tem que querer sair dali. Lembra quando a Luiz ficou um tempo lá e ele aparentemente rezava, mas rezava como um médico, um orgulhoso, não que os médicos sejam orgulhosos, mas ele usava o título, eu sou médico, eu não posso ficar aqui, eu tenho muito o que fazer, eu não posso ficar na mesma laia dessas pessoas. Não, só quando ele começa a pedir com humildade, pedir com sinceridade, querendo mudar, querendo não mais ser médico, mas sim curar-se a si próprio, que ele mal podia curar a si próprio, como é que ele queria curar os outros? Então aí vem a ajuda. E Mercedes, então se dedica, puxa vida, eu não quero mais ser má, preciso de ajuda, ajudem-me, quero auxílio. Neste momento, eles me levaram para um hospital, fui tratada pela primeira vez como um ser humano. Puxa, isso é bonito. Aqui, pessoal, as prostitutas têm o mesmo valor que todos, que é sempre assim, é um ser humano, não importa ali o que você está fazendo, não importa o que você é, um ser humano, um espírito de Deus, uma criação do nosso pai. Então ela percebe, puxa, eles nunca me trataram como um ser humano. Uma prostituta nunca teve o valor de uma outra pessoa qualquer. Uma prostituta que está ficando velha menos ainda. Isso foi comentado no texto. Mas pela primeira vez, então, eles me tratam como um ser humano, como um próximo deles. Compreendi que erraram muito e quis me modificar. Erramos muito com os abusos e quando nos perdemos dos vícios. Tive de fazer um longo tratamento para me livrar dos reflexos que sentia do meu corpo físico, pois ainda eram muito fortes no meu perispírito. E também, para não ter mais vontade de fumar, embriagar-me e entender a verdadeira função do sexo. Pessoal, sexo é uma coisa que Deus colocou nele o ato da perpetuação da espécie. É tão prazeroso e tão potente em nós que nós cometemos barbaridades para atender esse desejo, mas que muitas vezes desenfreado, desregrado, faz muito mal para a gente, nos vicia. Não tem nenhum problema em si o ato. Tem muito problema no vício que você adquire com aquilo e entendendo que o corpo físico envelhece, o corpo físico não pode mais ser carregado para sempre e vai chegar mais cedo ou mais tarde onde nós não teremos mais corpo físico e a coisa vai piorar muito, vai ficar muito ruim se eu tiver todos esses vícios. Inclusive, aqui vocês poderiam ler um texto de Irmão X Treino para a Morte Tenho a intenção de gravar um vídeo só lendo esse texto de Humberto de Campos que é Irmão X em Psicografia de Chico Xavier É muito triste lembrar de tudo o que me aconteceu em bordéis, locais como motéis e onde as pessoas bebem, fumam, drogam-se há sempre desencarnados para sugar, vampirizar para sentir sensações. Cuidado dos lugares que vocês frequentam bordéis, motéis, lugares onde se tem muita droga, bebida, promiscuidade tem sempre espírito vampirizando porque são dependentes demais disso. Frequentavam esses lugares e não tendo mais os corpos agora vão lá sugar a energia dos que estão lá. Depois, quando esses encarnados mudam de plano, quase sempre continuam indo a nesses lugares para vampirizar outros. É um círculo. Escutei quando estava no umbral de uma companheira de infortúnio. Mercedes, você já gostou muito de um determinado alimento? Comeu tanto que enjoou? Gostamos de sexo, abusamos e aqui o temos até enjoar. E quando enjoamos é o começo do castigo. não conseguimos mais parar. Exatamente assim que se sente um drogado. No começo até dá um prazer, mas em pouquíssimo tempo ele começa a se sentir cada vez mais dependente e não dá mais nenhum resultado positivo. Por isso que tem uma brincadeira que um velho maconheiro sempre acha que a maconha é ruim. Por quê? Porque ela não está dando mais o efeito para ele. E então você faz mais por obrigação do que por prazer. E essa obrigação está te matando. Vai te matar se você não parar. As drogas, o ponto final delas é caixão, é morte. Não tem essa de recriação. Não tem essa esporadicamente. Esporadicamente porque deve estar no começo. Daqui a pouco vai ser cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais e não tem como você fazer um bom uso disso sem dar uma consequência muito ruim. Lembra da letra do Humberto Gessing que ele fala e o que era raro ficou comum por uma coisa ser rara pessoal. Ela não pode ser feita tanto. Ela não pode ser comum. O passeio gostoso depois de um ano de trabalho você saboreia ir numa praia. Mas muda para a praia para você ver. Fica indo todo dia. Fica comum. Perde a graça. Então, tudo que você faz e abusa em desregulamento perde a graça. Você fica dependente, escravo dessa sensação que não dá mais prazer. É como eu vejo muitas pessoas tendo que fumar não pra ter o prazer mas pra não ter o desprazer do vício. É horrível. E nós nos imbricamos nesse caminho de sofrimento porque queremos porque escolhemos. Vamos concluir aqui. Tive a vida que escolhi diz Mercedes. Fui prostituta por opção. Fui humilhada. Levei muita surra mas bati também. Odiei meu assassino mas o ódio passou e tive dó dele porque sei que ele sofrerá muito um dia. Conheci no bordel algumas mulheres que não tiveram escolha. Estavam ali por vários motivos e não gostavam de estar ali. Diferente dela que gostava. Quando morei no casarão ajudei muitas moças a saírem de lá e a obterem outra forma de sobrevivência. Agora que conheço a vida digna que um desencarnado pode ter compreendo o tanto que os viciados sofrem. Fui viciada em sexo fumo e bebida desencarnei e a eles fiquei presa. continuei a fazer com a minha mudança de plano o que fazia quando encarnada porém de modo diferente mas tentando usufruir dos vícios. Sofria e não conseguia largar até que tive coragem para mudar. Ao ter meu corpo físico morto fiquei muito confusa. Primeiro pensei que estava sonhando depois entendi que a vida continuou e para mim sem muitas diferenças. Ainda estou em tratamento estudo e faço pequenas tarefas somente vou pedir para reencarnar quando estiver bem e segura. Realmente isso é verdade a Mercedes já percebeu que agora ela já está contando o fato já com um pouco mais de conhecimento da realidade espiritual. Quando você está encarnado você pode sim adiar a reencarnação ou apressar a reencarnação. Não pode mudar essa lei da reencarnação mas a lei de Deus é bem elástica e ele diz Allan Kardec que você pode tanto apressar com um desejo muito forte de nascer de reencarnar de continuar ou pode retardar pelo objetivo de estudar de aprender mais e estar mais bem preparado para a encarnação. Sei que terei de passar por provas no plano material e só poderei dizer que me curei dos vícios tendo oportunidade de usufruí-los e negá-los. Isto é grandioso meus amados obrigado Mercedes por essa informação só saberei que me curei dos vícios não no mundo espiritual porque lá é boa intenção é vontade de acertar mas quando ela tiver oportunidade de usufruir desses vícios mas negá-los bendita são essas oportunidades Mercedes meus amados essa é uma lição muito profunda para nós nós desencarnados às vezes entramos em caminhos do vício e por um momento como jovens ainda um pouco sem noção da vida vamos nos viciando e quando vemos não conseguimos mais sair eu fico muito triste no meu consultório quando vejo um jovem que já está dando sinais de fumar eu falo para ele você está fumando faz quanto tempo ele não, não fumo não pode falar para mim quanto tempo que você ah, uns meses mas eu paro assim que se eu quiser eu paro eu falo você já não consegue mais parar você começou de brincadeira mas já dando marca de um fumo um pouquinho mais frequente tua gengiva já está ficando roxa já está dando sinais de pigmentação do cálculo você não consegue mais parar não conta para minha mãe não fala nada por atender muitos jovens e perceber você nota começa uma brincadeira um certo prazer mas daqui a pouco você não consegue sair mais e você só vai conseguir se livrar disso quando você tiver a oportunidade de fazer e não fazer mais mas que sempre nos colocamos em armadilhas nos colocamos em situações de ciladas verdadeiras não faz isso não pessoal tenha força de vontade pare agora com o vício porque você vai precisar parar de uma hora pra outra e eu recebi de um espírito que foi dado pela médium Keila do meu grupo mediúnico uma mensagem não pra mim mas pra todos que estavam ali ouvindo e era uma pessoa extremamente dependente de cigarro extremamente necessitada sofredora e ela falou olha eu vou dar um conselho pra vocês que me ajudaram para de fumar enquanto vocês tem saúde porque a saúde é uma força muito grande que te ajuda a vencer a abstinência mas não deixa chegar a doença e você ser obrigado a parar porque ficou doente porque vai começar uma quimioterapia ou porque está internada porque a abstinência vem avassaladora muito mais forte do que a abstinência quando ela enfrenta com a saúde então meus amados vamos ser fortes vamos abandonar os vícios ter uma vida moral reta uma vida de prazer de saúde de fazer academia de se alimentar bem de dormir bem de ser uma pessoa com um bom pensamento porque o tempo passa tão rápido a vida passa tão rápido e daqui a pouco estamos no mundo espiritual e vamos ver se a Mercedes estava com a razão eu confio em Allan Kardec confio em Shakespeare nos ensinamentos dele mas espíritos assim que trazem na prática sem saber da realidade espiritual parece pra mim um atestado de burrice se por acaso eu continuar fazendo tudo que eu sei que não é pra fazer e que por causa de um falso prazer momentâneo prazer eu me entrego a essa escravidão sejamos livres e não escravos sejamos filhos e não servos sejamos inteligentes e não ignorantes eu tomei a liberdade e escrevi uma mensagem como se fosse psicografada não é psicografada da minha cabeça não sou médium ostensivo mas escrevi essa mensagem e vou ler pra vocês como se a mensagem fosse de um espírito desencarnado como se fosse uma mensagem da própria Mercedes dando esse recado pra gente e ela diz assim queridos amigos ao refletirmos sobre os desafios e as experiências dolorosas narradas aqui lembremos que mesmo nas trevas mais densas sempre há uma luz que nos chama de volta ao caminho do amor e da renovação não importa quão fundo tenhamos caído nos vícios e nos erros a misericórdia divina nos oferece a oportunidade de recomeçar cada tropeço pode ser o primeiro passo para a superação e todo sofrimento vivido é um convite ao aprendizado e à transformação se hoje nos sentimos presos aos erros do passado saibamos que o arrependimento sincero e a busca por uma vida mais equilibrada são portas que nos conduzem à liberdade tenhamos fé na bondade do Criador que nos acolhe e nos guia mesmo quando nos desviamos do caminho e sobretudo cultivemos o amor a paciência e a perseverança sabendo que somos todos capazes de reconstruir nossas histórias o poder da mudança está em nossas mãos acreditemos na força que cada um de nós carrega para transformar dor em cura sombras em luz e fraqueza em redenção que possamos seguir em frente com coragem e esperança e a certeza de que nunca estamos sozinhos nessa jornada a cada amanhecer recebemos um novo convite da vida para amar para perdoar e para sermos melhores que aceitemos esse convite com o coração aberto sempre olhando para o alto na certeza de que dias melhores virão era isso aí meus amados que eu tinha preparado para vocês muito bom poder estar aqui bater um papo assim que para mim faz tão bem tão instrutivo tão verdadeiro que eu acho que quem aplicar isso em suas vidas se nós aplicarmos isso em nossas vidas viveremos melhores muito mais felizes um beijo um beijo a todos até o próximo vídeo fiquem todos com Deus e livre-se dos vícios valeu